Nós tivemos a oportunidade de apresentar aqui no Senado um decreto legislativo suspendendo essa decisão da Agência Nacional de Aviação Civil, por entendermos que isso se configura como um abuso ao consumidor. O pretexto é de que isso levaria à redução do preço das passagens, mas uma série de medidas que foram danosas também ao consumidor já aconteceram com o argumento de que reduziriam o preço das passagens como, por exemplo, a cobrança de alimentação nos voos e, no entanto, isso não resultou em preços diferenciados e menores. Por outro lado, a julgar pelos anúncios que foram feitos pelas empresas em relação ao valor que se pretende cobrar pelas bagagens despachadas, certamente isso passará a ter um peso muito grande no custo das viagens nacionais, especialmente internacionais. Aqui no Senado nós aprovamos esse decreto legislativo por unanimidade, suspendendo a decisão da ANAC, mas esse projeto, ele está hoje lá na Câmara dos Deputados, na mesa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem o poder de colocá-lo em votação. E se ele colocar na pauta, eu não tenho dúvida de que essa matéria será aprovada por uma grande maioria. Então, agora cabe às entidades de defesa do consumidor, à população, aos parlamentares, cobrarem para que essa proposta seja efetivamente aprovada.